Queridos ouvintes, aqui a sua neurocientista Cláudia Feitosa Santana, falando novamente do estado de São Paulo. Eu tenho uma pergunta. Você gostaria de viver mais que 300 anos? Talvez até mais de 500 anos? Sendo que chegaria na adolescência por volta dos 150 anos, isso significaria que você viveria uma infância maior do que toda a nossa vida. Você teria uma vida, no mínimo, 5 vezes mais longa que a nossa. Bom, esses números são típicos do tubarão da Groenlândia, que é o vertebrado que nós conhecemos com a maior expectativa de vida de todos os vertebrados. Nós também somos um vertebrado. Na verdade, a gente admira a longevidade, mas é claro que a longevidade saudável. E esse é o caso, por exemplo, da Fernanda Montenegro, que vai completar 95 anos no dia 16 de outubro. Nós teríamos muito para falar dos exemplos que ela nos traz. Um deles, e que é o que muito me chama a atenção, é que ela é uma raridade entre as celebridades. Porque, apesar dela ter feito algumas intervenções estéticas, ela é das poucas que não tem medo de rugas. Quase todas as outras têm pavor. E elas acabam ficando muito parecidas umas com as outras, porque elas acabam fazendo as mesmas intervenções. Uma coisa que não se vê na Fernanda Montenegro. Então, hoje, eu quero trazer dois pontos extremamente importantes sobre a nossa longevidade, sobre o nosso envelhecimento. Mas o foco hoje aqui são dois. E os dois são para desmentir notícias que circulam por aí. Uma delas é até relativamente velha, que eu estou cansada de ouvir, inclusive de amigas minhas. E a outra é bem nova. É sobre um vídeo que viralizou essa semana. E nós podemos começar por essa nova, que é o vídeo que viralizou. Um médico geriatra, que no meu entender, ele está fazendo propaganda para a vacina do herpes zoster. Como uma forma de evitar Alzheimer. E isso não é verdade. E é por isso que parece que é uma propaganda. Ele se baseia num artigo que é bom, mas que não diz nada do que ele está propagandeando. É o seguinte, 17% dos pacientes que tomaram a vacina, eles tiveram cinco meses a mais sem o diagnóstico do Alzheimer. Ou seja, a vacina não tem absolutamente nada a ver com ter ou não Alzheimer. Existe uma relação entre tomar a vacina do herpes zoster e, talvez, um retardo de cinco meses naqueles que já iriam desenvolver o Alzheimer. Isso é apenas uma relação. Não significa que é a vacina em si. Pode ser que sim e pode ser que não. Mas essa informação tem que ser dada. Porque as pessoas veem esse vídeo e saem correndo para tomar essa vacina, que ainda é nova e é caríssima, achando que estão fazendo alguma coisa contra o Alzheimer. Assim como, por exemplo, no elevador. Essa semana, eu cruzei com uma moça que está tomando gotinhas de CBD para evitar o Parkinson, que é uma outra loucura. Ou seja, uns fazem propaganda de vacina, outros fazem propaganda de CBD. Tudo sem evidência nenhuma. Levando as pessoas a tomarem atitudes e gastarem dinheiro muito provavelmente à toa. Mas até aí, tudo bem. Cada um que gaste seu dinheiro como bem entender. O problema é acreditar que o seu gasto vai te manter longe do Parkinson ou longe do Alzheimer. E para nenhuma dessas duas, é verdade. Bom, esse era o primeiro ponto que eu queria discutir hoje com vocês. Bom, mas eu acabei me alongando. Então, eu vou deixar a segunda notícia para nos aprofundarmos na semana que vem. Mas, resumindo, as mulheres estão fazendo reposição hormonal como uma prevenção a doenças. Por exemplo, para prevenir osteoporose. E não é assim que funciona. Você faz reposição hormonal para tratar dos seus sintomas de menopausa. Você não faz para evitar uma doença, mesmo porque na população que faz reposição hormonal, você tem diminuição de osteoporose. E que você pode tratar com musculação, com iogurte, com queijo branco ou com cálcio. Mas, as mulheres estão fazendo reposição hormonal sem saber que você, nessa mesma população, você tem aumento de câncer, incluindo o câncer de mama. Mas, depois, eu volto para a gente falar, na semana que vem, sobre a questão da menopausa com mais detalhes. E, para quem não me segue ainda, arroba Claudia Feitosa Santana em todas as redes sociais. E até semana que vem.